Bom, a relatividade de Galileu estabelece um terreno muito conhecido, muito fértil, para quem já fez física 1, uma mecânica clássica, porque a relatividade de Galileu estabelece, assim como a gente vai ver na relatividade especial, só que de uma forma um pouco diferente, mas basicamente a relatividade de Galileu estabelece medidas feitas entre dois referenciais inerciais. E ela é bem simples, na verdade, essa transformação. Para lhe explicar a relatividade de Galileu, ou melhor, para revisar a relatividade de Galileu, vamos considerar o seguinte. Então vamos considerar os nossos famosos referenciais, de tal forma que eu vou chamar esse cara aqui de K, e eu tenho outro referencial que se move em relação a K, que vai ser o referencial K'. Pode ser? A linha é só para diferenciar mesmo o referencial. Então aqui está o meu referencial K'. O referencial K mede coordenadas XY, enquanto K' mede coordenadas XY'. Bom, esse referencial aqui tem uma velocidade V, eu vou chamar de V grande, ele tem uma velocidade V com relação a K, e esse V é constante, logo K' é inercial a K. Tá bom? E aí, vamos supor que eu vou considerar um evento, um evento aqui, que eu vou chamar, eu vou caracterizar esse evento por P. Pode ser? Como que os dois referenciais medem este evento P, e como que eu posso fazer a conexão de um referencial para o outro, para medir esse evento P? Bom, aí, aqui é bem simples, né? A gente define, em tal, a origem, a origem do K' é quando é X' e Y' são zero, a origem do K é quando X e Y são zero, e a partir da origem a gente mede posição. Tá? Então, por referencial K', a gente vai ter aqui uma medida de posição, que eu vou desenhar de amarelo, que vai ser simplesmente isso daqui, ó. Então, ele mediu, aqui está o vetor posição, que o K' mede, eu vou chamar de R'. Este vetor dá uma distância R em módulo da origem de K'. Bom, mas eu, referencial K, em repouso, também vou medir o mesmo evento, né? O evento, a gente vai caracterizar melhor o que a gente chama de evento, quando a gente chama de relatividade. Mas o evento acontece para todos, né? Então, o evento, agora eu vou medir este evento aqui. Tá legal? E vou caracterizar aqui como R sem linha, né? Rzinho, a posição deste evento P. Então, veja que tanto o referencial K', quanto o referencial K, conseguem medir a posição aí do evento, do ocorrido, né? Seja, sei lá, uma explosão, alguma coisa assim. E aqui, eu, referencial K', vou medir a posição de K' em relação a mim. Também é interessante eu fazer isso. Como que eu faço isso? Eu simplesmente traço a posição de K' até o outro. Se bem que aqui ficou em cima um do outro, né? Deixa eu refazer isto. Deixa eu refazer melhor isto aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui a minha medida de posição. Então, aqui, eu meço a posição do referencial K', ok? Seria interessante eu colocar este evento aqui, este evento P, um pouco mais embaixo. Vocês me perdoam aí. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui está o evento P. Então, o referencial K' mede a posição deste evento aqui. E eu meço a posição deste mesmo evento. Só que agora no meu referencial. Ok? É o mesmo desenho, eu só coloquei o ponto P um pouco mais para baixo. Então, este daqui é o R', a posição medida pelo referencial K', em relação a sua origem. Este maior aqui, em branco, é a posição que eu, referencial K, meço deste evento. Vou chamar de R. E este daqui, né? Eu vou chamar de R grande. É a posição de K' em relação a mim. Então, veja que, na verdade, este vetor R, pequeno aqui, ele é simplesmente uma soma de vetores, né? Ele é simplesmente o vetor R grande somado com o vetor R', né? Soma de vetores. O que eu estou fazendo é isto daqui, né? Na verdade. Aqui está o vetor R grande. Não deve ser difícil de ver isso, mas aqui está o vetor R grande. Aqui está o vetor R pequeno, linha. E o vetor Rzinho, né? Que é este daqui, é simplesmente a soma destes vetores. Como que eu somo o vetor, eu simplesmente faço isto daqui. Então, este é o desenho, né? De forma mais clara aqui. E aqui está o nosso ponto P. Bom, soma de vetores, tranquilo. Vamos considerar que este evento aqui tem uma certa velocidade. Bom, se ele tem uma certa velocidade, ambos os referenciais são capazes de medir esta velocidade, né? Então, o que seria a velocidade no caso? É a variação da posição com relação ao tempo, não é? Bom, a posição já está bem definida aqui por estes caras. Então, eu vou derivar dr com relação ao tempo. Isto aqui vai ser igual à derivada de R grande, que é simplesmente a velocidade com que o K' se move em relação a mim. dt. mais dr' aí aqui eu teria que derivar dt'. Mas acontece que na relatividade de Galileu, o tempo medido por este cara aqui em K' da ocorrência deste evento e o tempo medido por este cara da ocorrência do mesmo evento, do referencial K, são os mesmos. Então, na realidade, o dt' se confunde com o dt aqui. Então, eu vou escrever simplesmente com relação ao tempo. Eu tenho que tomar a neta, porque a derivada em relação é a mesma coisa. Parece que aqui faz sentido. Então, dt e dt' são iguais ao tempo que este cara mede e o tempo que este cara mede não tem diferença nenhuma na relação entre eles. Dado isto, o que eu posso fazer? Isto daqui é a velocidade. É a velocidade V que este ponto se move com relação a mim, que sou referencial K. Isto daqui é igual a V Onde V é este próprio cara aqui, é a velocidade que eu meço do referencial K' mais a velocidade que K' mede deste ponto P, que vai ser o que? V'. Isto daqui é simplesmente o teorema da soma de velocidades de Galileu. Isto aqui, basicamente, dá aquela ideia para a gente do seguinte, vamos considerar aqui um carro, vamos desenhar carro, então, meu carro é um ponto. E este carro é o K' Linha. Este carro aqui está em uma estrada que eu estou desenhando aqui. Eu estou do lado de fora do carro, então, eu estou aqui. Eu sou o referencial K. Como você desenha nenhuma pessoa ou nenhum carro, eu chamo um de K' e o outro de K. Tá bom? Este carro tem uma certa velocidade V aqui, inercial, em relação a K. se este carro tem uma velocidade, vamos supor aqui, de 120 km por hora, este carro tem uma velocidade de 120 km por hora. Então, eu olhando, eu que estou em repouso aqui na superfície da Terra, vou olhar este carro e vou falar, bom, ele tem uma velocidade de 120 km por hora. Tem um cara aqui dentro que arremessa uma bolinha, vamos supor que ele arremessa essa bolinha a 50 km por hora. Se ele arremessa essa bolinha, eu vou olhar para o carro e vou falar, bom, a bolinha saiu com a velocidade do carro mais a velocidade que o cara arremessou a bola, ou seja, a velocidade que eu vou medir vai ser simplesmente a velocidade do carro V mais V'. Ou seja, a velocidade que eu vou medir vai ser a velocidade do carro é 120. A velocidade da bolinha eu falei que é a quanto? 50, né? Ou seja, eu vou medir a velocidade da bolinha sendo 170 km por hora. Já o cara do carro não vai medir isso, porque em relação a ele, o referencial K' está em repouso em relação a ele mesmo. Se ele está em repouso quando ele arremessa essa bolinha, ele vai ver ela saindo simplesmente com 170 menos 120, 50 km por hora, que foi a velocidade que ele arremessou. Então, esta é a transformação de Galileu. Veja que ela é bem simples, ela dá aquela ideia intuitiva de que se tem um corpo em movimento e este corpo em movimento arremessa alguma coisa, esta coisa arremessada vai ter a velocidade do corpo em movimento mais a velocidade que ela foi arremessada para um referencial que está em repouso. Esta aqui é a ideia que a gente vê na física básica e eu estou revisando. Esta é a transformação de Galileu. E as leis de Newton estão de completo acordo com esta transformação. Ou seja, vamos considerar aqui, deixa eu só ver se está gravando aqui, se a gente considerar, eu posso medir a aceleração aqui, se eu quiser. Mas, primeiro, vamos lá. Se eu falar aqui das leis de Newton, como que eu te provo que as leis de Newton estão de acordo com a relatividade de Galileu? Vamos supor que eu tenha aqui no referencial uma mola e um bloquinho de massa N. Bom, a primeira lei diz se a força é zero, então, esta mola aqui tem uma deformação X₀. Então, veja, se este cara está em repouso ou parado, não importa quem vai olhar para esta mola, não pode ver ela esticada ou comprimida. Ela vai ter que estar na posição X₀. Ela vai ter que ter o mesmo tamanho, dependendo de se eu estou parado ou se eu estou em movimento. Ou seja, se F é zero, diz a primeira lei. Então, é porque este corpo aqui não sofre nenhuma força, então, F' vai ser zero também. Um referencial linha, no nosso caso aqui, um referencial com a linha que se move em relação a isto daqui, vai ver se ele se move para a direita, ele vai ver este sistema andando para a esquerda, mas ele não vai medir nada diferente com relação a esta mola. A força aqui para ele também é zero. Então, se a primeira lei é válida no referencial, ela é válida também no outro, desde que sejam inerciais. Ok? E a segunda? Bom, a segunda, escrevendo aqui de forma simples, diz que F é igual a MA. F igual a MA. Bom, a força, a gente já viu que elas têm que ser iguais, para os dois referenciais inerciais. Na verdade, é por isso que é importante a primeira lei. A primeira lei, você pode se perguntar, bom, se eu já tenho a segunda, eu não precisava da primeira, porque a primeira é simplesmente um caso particular da segunda, é o caso onde esse cara é zero. Mas, na verdade, a primeira lei é muito importante para dizer isso. Essas relações aqui são válidas em referenciais inerciais. É importante, também espero que você já saiba disso. E aí, tudo bem. Bom, como a primeira lei, como a primeira lei disse que se F é zero para um referencial, ela tem que ser zero para o outro, as forças são igualmente medidas para os dois referenciais. Então, que tal a aceleração, né? Bom, a aceleração, eu vou usar, então, aqui, essa expressão que a gente já obteve e derivar mais uma vez no tempo. Eu vou fazer dv dt. Isso aqui tem que ser igual a dv grande dt. Posso colocar vetor aqui, sem problema. Mais dv' dt. Ah, mas espera lá. Essa medida que eu estou fazendo, essa conexão é entre referenciais inerciais. Ou seja, esse cara aqui é obrigatoriamente zero. Se ele é inercial, se ele é um referencial que merece o nome de referencial inercial, ele não pode ter nenhum tipo de aceleração. Ou seja, a velocidade dele não muda. Ou seja, ele está parado ou ele está com velocidade constante. Então, esse cara tem que ser zero. Isso daqui é a aceleração e isso daqui é a aceleração a linha. Bom, mas se F igual a F' e A igual a A' então, a gente acaba de mostrar aqui. Se F é igual a MA para o referencial K, o referencial K' vai medir F' igual a MA' e vai medir a mesma força, basicamente. Ou seja, as leis de Newton elas são invariantes na classe dos referenciais inerciais utilizando as transformações de Galileu. Elas estão de completo acordo com as transformações de Galileu. Não tem problema. A terceira lei é até trivial porque já que F é igual a F a força num referencial é igual a força medida num outro referencial que se move com velocidade constante em relação ao primeiro. Então, se eu tenho uma ação numa força em um dado referencial a reação também vai ser igual e não tem por que ser diferente do outro referencial. Então, a terceira lei é trivial e é mais fácil de demonstrar do que todas as outras aqui. Só por argumentação a gente prova que ela é verdadeira também. simplesmente porque as forças têm que ser as mesmas independente do referencial. Então, relatividade de Galileu espero que esteja tranquilo. Essa soma de velocidades as leis de Newton toda ela construída em cima da transformação de Galileu a gente vai ver inclusive que esta forma quando a gente entrar em relatividade com notação de índice e tudo mais na verdade até antes mas que esta forma de escrever ela não ela não é compatível com a relatividade não dá para a gente escrever segundo a lei de Newton desta forma na relatividade a forma com que a gente escreve fica ela é simplesmente F igual a dp dt tá aí no caso esse p aqui vai ter uma forma diferente de escrever vai ter um fator gama nele e tudo mais mas essa forma aqui ela não muda na relatividade tá e aí bom então é isso revisado eletromagnetismo relatividade de Galileu e agora a gente vai ver qual que é o problema de combinar o eletromagnetismo com as transformações de Galileu inclusive o princípio da relatividade muita gente confunde postulado da relatividade com princípio da relatividade princípio da relatividade já vem com Galileu ou seja o que o princípio da relatividade fala que as leis da física devem ser as mesmas independente de quem observa ou seja isso é equivalente a dizer não existe um referencial privilegiado eu não consigo distinguir um referencial inercial do outro esse é o princípio da relatividade isso Einstein mantém na teoria da relatividade especial o primeiro postulado da relatividade é esse princípio da relatividade então não confundir postulado com o princípio da relatividade a única coisa que vai mudar drasticamente que aí a gente vai ter que usar a gente vai ter que passar das transformações de Galileu para uma nova transformação que são as transformações de Lorentz vai ser o fato de que a velocidade da luz é invariante e também a gente vai conversar depois sobre isso mas você não precisa postular isso o próprio eletromagnetismo fala tá mas bom é uma discussão que eu vou guardar no próximo vídeo a gente pode discutir bastante sobre isso e é isso aí relatividade de Galileu revisada valeu falou e fui